Ih, meu Deus, que isso, gente? Nick, Nick, você quer um doce, alguma coisa? Desculpa aí, os seus companheiros aí. Bom, agora é sua introdução, né, Nick? Porque os caras tão falando aí, você tá meio cabisbaixo. Eu ia introdução ao seu Nick, seu... Eu ia falar sobre o que eles estavam falando antes. Chega mais pertinho no Mickey. Eu ia falar antes sobre o bagulho do... Qualquer um pega-mestre. Aí eu ia falar que, tipo, talvez um periférico ajude, mas esse maluco aí pegou com 15 FPS, o Channinger. Quem? Não, eu deixei... Sério? É, é a primeira vez que eu peguei com... 15 FPS, mano. Um Celeron. O PC que eu comprei foi um da Casas Bahia lá, mano. Também você tinha um PC. Do Show do Milhão. De... Mano, não lembro. Eu só sei que meu FPS era 20. E no tempo, não tinha Aurélio, não tinha nada. Os piores... Eu tinha que banir GP ou Rumble, porque, mano... A Ute destorava a FPS. A Ute desses dois não fodia ter um FPS. GP e Rumble. O meu terror era os Rigs. Eu tinha que banir esses caras. Eu bania Rumble, GP... GP tava em... Tinha em Hype, porque o ídia... Coisa do Reworker, né? Mano, os caras jogavam bastante. Mano, bania o GP na maioria das vezes por causa que... Se deixasse o GP passar, se ele lutasse, meu PC começava... Queimava. Não, o meu problema era o Ziggs ou o Mapa do Oceano. Nossa, o Mapa do Oceano é o maior pesadelo. Você não teve esse problema, né, Henrique? Você sempre foi um burguês. Quando chegou o Mapa do Oceano, você já tinha que ser melhor. Você teve esse problema? Tive. Teve problema com periféricos? Aham. Todo raio não teve. Todo raio não teve, mano. Todo mundo passou pra uma fase que jogou com um PC todo fudido, notebook de merda. Aí vocês tiveram que fazer Lodiob pra comprar os... Aham, sim. Literalmente isso, ó. Você fez? É, fiz. Mas você fez a Lho Rocket ou não? Não. O Lho Rocket é muito antigo, cara. Que a gente conheceu, porque era na época que todo mundo teve as paradas, deu merda e blá blá blá. Mas eu imagino que até hoje tenha, né, mano? Tem, tem. Tem, né? Tem a Rocket ainda? Não, a Rocket não. Acho que até 2020 tinha ainda. Tinha ainda. Mano... Tem a High, tem a Max. Mais uma série do que tem. Não precisa divulgar. Ó, ontem, inclusive, a gente... Regastando, pô. Não precisa de o quê aqui, Paulo? Como é que é o nome das empresas? Vamos lá, eu quero saber. Eu quero ir divulgando todos os sites de Lodiob do Brasil, ó. Vamos lá. Qual o nome das empresas que fazem Lodiob hoje? Tem Lohai, tem Lomax. Eu não conheço as outras, mas sei que tem. Lohai, Lomax, deve ter o Loplus. Deve ter. Que é tudo nessa linha. Loplus. O Lomusk. Aí é foda. Você nem precisa jogar. Você joga por algum ritmo. O Lomusk. O Lomusk. Mas o segredo pra subir de Loh, cara, é você reconhecer que é ruim e parar de dar desculpa. Sério. Não colocar desculpa em periféricos, em internet, no time. Tá, mas peraí, Lodge. Caralho, eu tô falando de você. Não, 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 não. Você é sério. Para aí. Trolls, AFKs. Mano, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Fala. Caralho, que tapão. Perdão, perdão. Vamos ir. Cara, ontem eu tava jogando de madrugada. Eu tava... Na minha última... Eu tava bronze 4, né? Então eu não podia perder zero ponto. Já tinha perdido quatro seguidas. Aí, mano, eu peguei minha orelha no sol e falei, vou destruir, velho. Sabe o que aconteceu, mano? Me jogaram pra suporte e o meu mid foi um TARIC MID, velho. Como é que eu vou ganhar uma partida no bronze, filha da puta, de TARIC MID? Ô, Nick Nick, me defende aqui. Aí, tu ficou fodido agora. Como é que eu vou aceitar os seus curtos, Lodge Semi? Cara, essa aí é uma partida. Apenas uma partida. Não generalize. Não é todas. É só um jogo. Outra coisa. É porque a derrota sempre é mais simbólica. Mas teve várias vitórias, provavelmente, que aconteceu contigo. Nunca eu ganhei de TARIC MID. Nunca teve? É difícil ver vitória. Mas você nunca ganhou contra um TARIC MID? Você nunca ganhou contra uma média pesquisita. Então o problema é você. Como que você não ganha de TARIC MID, porra? Eu não joguei de TARIC MID. Tu falou contra, porra. Eu nunca joguei contra um TARIC MID. Mas alguma média pesquisita? Sei lá, JANA no MID? Não, nunca tive. Mas o robô ganha JANA TOP? No CBLOL? Sério? O robô pegou JANA TOP e ganhou? Ano passado. Não, teve um meta aí que os caras jogavam JANA TOP de Flash Smite. Putz, eu não lembro. Nossa, o cara tomou um gap de JANA TOP, meu Deus do céu. E a JANA só ficava dando roaming? Dando roaming. Era desagradável. Não, agora desculpe. Esse seu discurso, ele é errado. Não, ele é errado, mano. Beleza, eu assumo que eu sou muito... Só quem discorda é quem é LOWELLO. Quem é RAYELLO não discorda dele. Tá, então fala aí. É verdade o que ele tá falando, Nick Link? Ele tá certo disso? Se aparecer um filho da mãe de TARIC MID, dá pra vencer? Não. Pode ser que você perca a partida. Mas a questão é, mantenha sua constância. Meu saco, tem que ganhar todo jogo. É, tipo, mantenha sua constância. Mostra o gameplay elevado na maioria dos jogos. Você acaba subindo naturalmente. Caralho, tu dá kill num jogo que todo mundo odeia jogar pra perder, porra.